Por causa da nossa inquietude primal, permanente, esse background de inquietude, nós não conseguíamos ver as pessoas, as circunstâncias, as orientações. Ao contrário, nós fazíamos o uso das pessoas, das circunstâncias, das situações, como uma tentativa de fuga dessa inquietude, desse mal-estar, dessa agitação interna. Você percebe como está caindo tudo, todos aqueles, porque tudo isso para mim eram crendices, crenças, esses negócios de sincronismo, isso está caindo tudo, e é óbvio, a gente falar isso para as pessoas, elas vão ser massacradas, porque elas acreditam, elas precisam nisso justamente para se sentir segura. Veja como que a observação aprofundou, a que ponto que ela percebe tudo agora, tudo dela mesmo, e para mim é uma coisa simples, cara, a confusão é porque a própria estrutura confusa, de modo confuso, quer compreender a sua confusão e transcender a sua confusão, então ela não para, ela fica buscando resposta o tempo todo, ela fica caçando, mesmo em si mesmo agora, ela já não está mais buscando nos livros, ela está buscando nela mesmo ali para ver se ela consegue resolver essa solução, e aí ela não para, o fluxo não para, ela não dá um tempo, esse não dá um tempo dela é que cansa a gente, é que desgasta a gente demais, então eu vejo que se não cessar o fluxo, não tem como a gente conhecer algo diferente cara, não tem, se você parar para analisar e observar bem, essa confusão, essa inquietude sempre teve aí, e aí nessa inquietude a mente sugerir alguma coisa, ah vai, beba, fuma, coma, compra, transa, estuda, vai para um grupo, liga para padrinho, procura Deus, faz yoga, faz meditação, vai assistir um jogo de futebol, começa a jogar tênis, pratica outro hobby, muda de casa, compra uma casa, toda hora ela criando alguma coisa, e aí ela chegou num ponto agora, em que ela está usando o que? Ela está usando a observação passiva, para ver se pela observação passiva, ela também sai da própria confusão, o problema é, as outras coisas que ela buscou, não centravam ela, dispersavam ela, a observação passiva, o que que está fazendo? É um tiro no pé da própria estrutura, porque pela observação você vai a cada minuto, compreendendo mais e mais e mais a estrutura, e ao mesmo tempo, esclarecendo a própria estrutura, de que pela própria estrutura, ela não consegue dissolver essa estrutura confusa, esse é o checkmate, então mesmo a observação passiva, tem sido um mecanismo de tentativa de fuga da inquietude, que foi o que a gente usou a vida inteira, a própria estrutura confusa, tenta explicar a sua confusão, e tenta achar um modo de sair fora dessa confusão, mas percebe que nem a tentativa de explicar ou de sair tira ela disso, então, para mim, cara, é um game over, não tem o que fazer, a única coisa que dá para fazer é ver os filmes, e aguentar o fluxo que escorre para o sensorial, só. se despertar uma clareza, essa clareza vai dar sua ordem, vai trazer sua ordem, se despertar, caso contrário, o que a gente tentar, produz mais desordem, você dá um passo aqui, dois passos na frente, você já se arrepende de ter dado o passo, e vice-versa, se não dá o passo, ela cobra que você não dê o passo, então é uma coisa de louco, bem, o milagre que está ocorrendo é o seguinte, isso que você vive hoje, você sempre viveu, e isso que você vive hoje, antigamente você entrava em pânico, surtava, a gente literalmente surtava, fundava na depressão, sei lá, e hoje não, hoje você vê o pânico querendo entrar, e na hora que você já vê o pânico, você fala, olha ele aí, e não entra, mas fica aquela, aquela carga, que empurrou a tentativa de entrada do fluxo, de pânico, ela está aí, ela deixa um ranço em você, eu literalmente estou assistindo o colapso, de modo consciente, muito silencioso ali, cara, muito comigo, troco aqui com vocês a experiência, convence, mas não como modo de fuga, eu estou vendo, cara, ela está pulando dentro, porque ela traz e traz e traz um monte de imagem, cara, puta que antigamente eu estaria, meu, eu estaria derrubado, velho, eu estaria em profunda depressão, que ela fica trazendo de tudo que você imaginar, e aí a gente fica só vendo os absurdos que ela fala, deixa ela falar, então é, ah, é mais uma dela, ah, mais uma dela, ah, mais uma dela, é só isso que fica, e passa, e passa, e passa, e ao mesmo tempo, me vem as percepções de que aquele mesmo sentimento que eu estou tendo naquele instante que está passando, ele já passou lá atrás, ele já aconteceu várias vezes lá atrás, e que lá atrás me derrubava muito porque eu não tinha consciência disso, e aí reagia, e agora eu estou percebendo, porra, mas eu não estou reagindo, então eu percebo que algo está ocorrendo aqui, está tendo uma mutação, já tem uma mutação na maneira de receber tudo isso que está ocorrendo, algo vai ocorrer, cara, algo, meu, antigamente eu me borrava, literalmente, cara, de tamanha carga de adrenalina que era, de ansiedade que era, desespero, de chorar, sabe, de ficar desesperado, de não saber para onde ir, hoje não, vem tudo isso, velho, tudo isso vem, a mente fala, puta, não adianta, vai continuar sempre isso, não vai mudar, você não vai conseguir nunca ter paz, vem todas as ideias, as sugestões, aí eu olho tudo aquilo e, meu, é mais dela, é mais dela, é um saco, lógico que é um saco, cara, mas meu, é o que tem para o momento, porque o resto não funcionou, eu tentei, cara, tentei tudo que você imaginar, não funcionou, isso aqui está me dando condições de não surtar, de não jogar meu mal-estar em cima do outro, de não sair reagindo e tomando medidas que depois que eu tomo, eu não sei o que fazer com elas, entendeu? Agora a coisa ficou clara, velho, a gente não conseguia ver isso, tudo a mente está reagindo, tudo o imaginal está reagindo, tá, o imaginal vê um carro e já imagina alguma coisa com aquele carro, o imaginal vê uma mulher, já imagina alguma coisa com aquela mulher, o imaginal vê uma comida, já imagina alguma coisa com a comida, o imaginal vê um calçado na vitrine, percebe, ele está sempre reagindo, é sempre ele contando história, e a gente não enxergava isso, cara, não enxergava, então a mesma coisa, cara, ele está criando histórias sobre a nossa confusão, e a gente não enxergava isso e saía fazendo as histórias que ele falava para sair da confusão, e agora pode ser que ele contou uma história de, meu, fique com a confusão, mas essa história está funcionando. parece que a gente fica com o que se apresenta, alterando o mínimo aquilo que se apresenta, né, o que que eu quero dizer com esse mínimo é que nada além do que a estrutura já altera com as informações que ela traz, parece que tem uma lente da estrutura, né, mas que a gente agora fica com o que se apresenta sem acrescentar, e não mais sofrendo pelas imagens ali que surgem, né, não mais sofrendo nem pela inquietude que já foi terrível, não sofremos mais com as sensações além do que elas se apresentam, né, estamos vendo que as reações também são sem sentido, mesmo ainda ocorrendo, não tem lógica, né, sempre foram essas imagens aí que ainda estão se apresentando e principalmente as reações que nos mantiveram em pânico, depressão, ansiedade no passado, estão todos aí subindo, cara, está dentro de cada um da gente, né, parece que estamos tendo que assistir isso, né, cara, sentir isso, né, você vê cada frase, cada sentença, cada imagem que passa ali no marginal, se a gente pegar ela assim, como naquela imagem que o Nil, né, pega a bala lá e examina, pois nós temos a capacidade de ver e rever essa frase hoje, cada uma dessas pede uma reação por algum sentido, a gente consegue ficar nesse espaço aí, né, entre a sensação, com a sensação, né, com essa imagem e a reação, né, por isso que eu venho dizendo esses dias aí que parece que a reação também vem se mostrando ilógica aqui, né, esse é o momento aqui, né, não que não ocorra, ainda ocorre, mas sem sentido nenhum, você pode pegar uma frase aí de teor, né, forte, por exemplo, né, não dá para ficar com essa mulher, com essa pessoa que está do meu lado, né, você vendo a codependência, você fala não tem amor, né, pode trazer isso aí à tona, se você pegar bem essa bala aí, né, um murro na boca, né, que o marginal traz, né, gera uma baita de uma sensação, uma baita carga emocional, né, essa carga aí pede na sequência uma reação, né, pode ser uma ruminação de pensamentos, né, veja que tudo sem sentido, saca, sem sentido algum, isso se não observado leva a reações fodidas, né, cara, além da depressão, pânico leva o cara a largar mesmo, de fato, da pessoa que está ali, né, que nada tem a ver, depois um segundo seguinte, isso daí já não faz sentido algum, então a reação é ilógica, cara, a própria ruminação, né, a pensamentose é uma reação ilógica já, então resta a gente ficar aí com essa sensação, né, sentida no corpo, né, e perceber que tem um intervalo ali, cara, entre a sensação corporal sua e a sua reação, né, mas que não tem um link, nada que liga as duas, não tem, cara, a estrutura salta da sensação, ela vai para a reação, ilógico, então é o imaginal que é o fator principal, tanto o acontecimento externo quanto o acontecimento no imaginal são os fatores causadores de toda confusão, cara, de toda a reação a eles é totalmente ilógico, então a nossa inquietude, ela nos joga para a pensamentose, né, ou vice-versa, que não deixa ver as pessoas como elas realmente são, nem a gente, então não que a inquietude nos deixa ver alguma coisa, mas nossa reação básica sempre foi cair na pensamentose, né, para tentar solucionar a própria inquietude, mas já é uma reação à inquietude, uma ruminação total de pensamento ali, né, então é muito interessante ver isso, importante, né, pois passamos ali grande parte da nossa vida, anos da vida, né, ao invés de observar, passamos ali, né, cara. Obrigado. 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 Obrigado.